Oi galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou aqui Jogar Black Lake Um campeonato aqui Eu e meu irmão Tá aí se vocês quiserem Se inscrevam aí Curtam demais E a meta do like vai ser hoje 100 milhão de likes Quantos likes, Paulo? Dois likes Só que não Mil likes Vocês vão conseguir Porque eu tenho fé em vocês Bora lá Então, antes disso A gente só vai ajeitar aqui Tá bom? Ó, eu já rolei O meu Black Blade Tá bem aqui, ó O meu é esse, amarelo aqui, ó Ó É o primeiro round Quem será que vai ganhar? Meu Black Blade fica parado Paulo José tenta empurrar o dele Pra não ser atingido Óbvio E eu derrubo o dele Então, praticamente, eu ganhei Vou pegar o meu Blade Meu Blade é Pegasus Não é que eu tô imitando o desenho É porque eu gostei do nome Só isso Mas aqui, ó Mas aqui, ó Como que é É achatada bacia E dá pra brincar E aqui é meu irmão Fala oi Paulo José Agora fala, Ana Paula Oi Peraí Tá com vergonha ela de novo Não, então não Anda Eu vou Ela vai ter um canal também É O canal vai te chamar Ana Paula, viu? E Paula Sussan Agora a minha mãe tá bem ali sentada Então A gente vai continuar Então Vai Eita Ó, já começou a frita Ó, pra ir Olha só o barulho, ó É meu galo, Ricardo Ó, Paulo José Vale isso não É por causa que ele tá roubando Aí é o segundo round Aí, ó Ele sabe que eu ganhei Mas ele rouba Mas Eu ganhei, né E vai, e vai, e vai Agora a última pra ver quem ganha Vai Aí, ó Começou a frita Eita Bora, 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 bora Olha, olha A minha tá ocupada A do Paulo José Tava dormindo Mas eu acordei Mas eu acordei Não vale isso não, Paulo Não vale isso não, Paulo Empatou, empatou, empatou Empatou Então tá bom, empatou Desce a rodada e empatou Ó, ó Tava só piscando Empatou não, empatou Empatou sim Ele tá mexendo Fala isso não Empatou não Eu ganhei Eu Empatou Empatou, Paulo Empatou Então a última Bora lá Então Vai Galera A minha pulou, hein Tá do Paulo A minha tá que tal E parou em pé Será que eu vou derrubar o Paulo Se eu derrubar eu venço Derrubei Ganhei 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 Então é isso Valeu, galera Tchau Fala tchau, Paulo Tchau Mas ele não Tá mentindo Tchau Tchau